E aí gente, boa tarde pra você, muito obrigada pela sua companhia, você não sabe a delícia que é estar aqui toda tarde, saber que você tá aí do lado. Hoje já é quarta-feira, já estamos no meio da semana, os dias estão assim ó, voando, voando, mas ó, hoje tá muito especial o programa. A gente vai falar de duas campanhas muito importantes pra esse mês. A gente bate, 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 bate forte no Outubro Rosa, porque é realmente o mês da prevenção ao câncer de mama, prevenção é todo dia, né gente, mas ó, no Outubro a gente reforça isso, porque a gente quer que realmente as meninas se cuidem sempre, 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 o jornal já falou, a gente vai falar de novo hoje, é o mês também da prevenção ao câncer bucal, você sabia disso? Outubro também é esse mês, viu, da prevenção do câncer na nossa boca. Você já ouviu falar do câncer bucal? Aí você pode falar, ah, Mira, mas é só quem fuma que tem câncer bucal, será que é? Hum, então a gente vai tirar todas as dúvidas hoje aqui no programa sobre isso também, tá? E conhecer um evento muito bacana que tá acontecendo agora em Outubro sobre o câncer de mama e você que tá em casa pode participar. Agora, agora, se você é antenado, você já viu e se você não conhece, você vai conhecer junto comigo hoje. Um bate-papo muito interessante com Abner Tofanelli. Gente, esse cara é demais. Ele é músico aqui de São José do Rio Preto, ele é violoncelista, violoncelista e foi até o Congresso Nacional. É, o cara é fuçado, ele foi até lá. Sabe o que ele foi fazer? Defender os nossos jovens. Ele fez um discurso, gente, já tá em quase 200 mil visualizações no YouTube. E a gente vai falar com ele o que ele foi fazer lá, por que ele foi fazer esse discurso, o que ele pensa sobre política, que ele contou nesse discurso que desde pequenininho ele gosta de política, ele quer ser político, ele se identifica com a política, mas será que ele tá um pouco desanimado hoje em dia ou não, hein? Tudo isso fez ele ganhar mais força ainda. Então vamos conversar com ele e é claro que ele vai tocar ao vivo pra gente. Ele já deu uma palhinha e olha, ele é demais, viu? Então não pode perder de jeito nenhum, viu? Então fica aqui com a gente, agora meio dia e 18, quero mandar um beijinho especial, ó, pra Tereza Rosa Faria de Rio Preto e também um beijinho especial pra Sabrina, assessora, que tá fazendo aniversário, tá aqui gravando tudo aqui ao vivo junto com a gente, tá sempre presente, tá? Beijinho Sabrina e muita saúde e felicidade pra você. Ah, muito querida. Bom, gente, vamos falar de saúde cá, porque tá chegando com tudo essa semana, vários prêmios pra você que mora em São José do Rio Preto, toda a região, dá uma olhadinha. O primeiro prêmio, 10 mil reais, o segundo prêmio, 20 mil reais. O terceiro prêmio, 30 mil. E no quarto prêmio, para tudo, é uma casa, mais 200 mil reais. O prêmio estimado, de 400 mil reais pra você. E os giros da sorte estão de mais e maiores essa semana, gente. 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. Então você tem que participar de todo jeito. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, no dia 8 de outubro, domingão, às 10 horas. Basta você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó. Ele custa 20 reais. Depois você torce, torce, torce com a sua família aí, viu? E você estará ainda ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Legal demais, né? Então aproveite, essa daqui já é minha. E como eu te falei, outubro todo mundo fala, né? Da prevenção aí do câncer, de mama e tudo mais. Mas, nesse primeiro bloco, a gente vai falar de outra prevenção. Como é que a senhorita aí de casa, como é que o senhor aí de casa, como é que a criançada aí de casa tá cuidando, ó, do dentinho? Todos os dias. Tá escovando direitinho a quantidade certa? Tá passando o fio dental ou tá com preguiça de passar o fio dental? Tá enxaguando direitinho a boca? E aí, tá comendo doce e depois vai lá pro banheiro escovar o dente? Hum, será que tá? Pois é, gente. Tudo isso a gente tem que fazer diariamente pra cuidar da saúde dos nossos dentes, né? E o câncer bucal? Quando será que ele pode acontecer? A gente tem que prevenir, sim, viu? E pra isso, eu vou conversar com a querida doutora Mônica Gonçalves, que é dentista e tá aqui comigo, gravidíssima, linda. Tudo bom, doutora? Muito obrigada pela oportunidade, viu, Mira? Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, eu que estou, porque esse assunto é, a gente tem que falar também, né? Porque quando me falaram, Mira, outubro também é o mês da prevenção do câncer bucal. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, quase ninguém fala disso. Então vamos falar, vamos falar também pra aproveitar esse mês que tá todo mundo falando nisso e prevenindo daqui, prevenindo de lá. Vamos cuidar da boca também, não é, doutora? Com certeza. Me fala sobre o câncer bucal. Quem pode, pode acontecer com quem? Como que a gente previne? Como que a gente identifica? Ele realmente atinge um número grande de pessoas? Sim, ele atinge um número muito grande de pessoas. A maioria das pessoas que tem o câncer são acima de 40 anos de idade. 80, 90% são pessoas que fumam, que usam o tabaco. E geralmente ele começa no lábio inferior. Ah, é? É. Como se fosse uma hepes, uma coisa assim? Como se fosse uma lesão, machucado. Na parte de dentro ou de fora? Tanto, dos dois, lábio inferior. É o que mais acomete, mas ele pode também acontecer na língua, nas bochechas, né? E até na parte da garganta. Ai, ai, ai. E ele começa como uma ferida que não cicatriza, tá? Então, ele começa como um machucadinho e aquele machucadinho não sara, ele vai aumentando, 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 até que ele pode tomar proporções muito grandes de pacientes, em alguns casos, até perder um pedaço do lábio. Nossa. Isso. Então, tem um machucadinho na boca que não sara, não sara, não sara, procure um dentista. Sim, a gente sempre fala assim, ó, qualquer tipo de machucado, de lesão, por trauma, ou que aparece, até como você mesmo falou, de uma herpes, uma afta, ele tem que curar em 15 dias. Bom saber. Deu 15 dias, ele não curou, já tem que procurar um profissional e consegue fazer esse diagnóstico precoce, porque o câncer de boca, como qualquer câncer, se ele for diagnosticado precocemente, tem alguns casos que nem precisa de fazer químio, nem a rádio, faz só a remoção cirúrgica e já cura o problema. Agora, se a pessoa cuida direitinho da boca, doutora, ela faz uma higiene boa, como a gente tá vendo aqui, ela escova, ela passa o fidental, não sei o que, as chances elas são mínimas? Ela não fuma, ela não bebe, são mínimas essas chances? Ou tem alguma outra coisa que pode causar? As chances são menores, né? Aí, o que acontece também, que a gente tem que ficar muito atenta, são com próteses mal adaptadas. Olha lá, olha lá. Porque o trauma, por longo período, também pode causar o câncer bucal. Fica raspando ali, fica machucando, tá com a dentadura aí, que não tá legal, não encaixou direito, não pode. Não pode. Tem alguns pacientes que nos procuram e falam, ah, eu tô com calo na gengiva. Aí a gente olha e isso a gente tem que ficar sempre atenta. Então a boca, ela deve estar sempre, pelo que eu entendi que você disse, em perfeito estado. Isso. Em boa harmonia. Isso. Entendi. E qualquer lesão, mais de 15 dias, não curou sozinha, tem que procurar um diagnóstico. E a prevenção, é isso que eu falei, doutora? É a higiene? Sim. A higiene. A gente sempre pede consultas no dentista semestralmente, né? Duas vezes por ano. Que a gente consegue ver como que tá, como um todo, fazer uma limpeza e acompanhar se tem alguma coisa que nos preocupa, que pode ocasionar esse câncer. E a maior causa do câncer bucal, qual é? Na literatura e na vida real, o que a gente vê é o tabaco. Ei, meu Deus do céu. E aí, seu João, quando é que vai parar de fumar, seu João? A gente não cansa, a gente cansa de falar aqui que o cigarro faz mal, mas não entende? É, e tô até no câncer de boca. Exatamente. E associado ao álcool, é pior ainda. Meu Deus do céu. Não tem jeito, então... Não tem jeito, tem que parar de fumar. Tem que parar de fumar. Ele causa mesmo, né, doutora? Causa mesmo. Não tem jeito, não é brincadeira. Olha, pra você ter uma ideia, gente, a doutora mandou pra gente várias fotos de câncer de boca e a gente não conseguiu colocar pra você aqui, porque a gente não conseguiu nem abrir no computador, gente. De tão feio que o negócio é, tá? De tão feio. A gente decidiu proteger você que tá em casa, porque é uma hora de almoço, né, doutora? É, meio de e meia. Ia te assustar. Ia te assustar, como me assustou, como assustou a nossa produção, porque são casos realmente feios. Você que conhece alguém, infelizmente, com câncer de boca, com câncer de garganta, câncer de laringe, você sabe que o negócio é feio. Então, eu acho que ninguém quer ter isso. Não. Né? Ninguém quer. Ninguém quer. Quem quer, tá cuidando, infelizmente, né? Mas, a gente não conseguiu colocar aqui, então a gente preferiu colocar uma boca limpinha assim, ó. Pra gente mostrar pra você o quanto que é bom ter uma boca saudável, o quanto que é gostoso a gente se cuidar, o quanto que é gostoso ter um hálito legal, cuidar da boquinha das crianças, cuidar da boca dos idosos, né, doutora? Né? Que os idosos, às vezes, têm dificuldade de fazer a limpeza. Vai lá, ajuda. Se tiver algum cuidador com ele, ou mesmo a família, de vez em quando pede pra tirar a prótese, pra olhar a gengiva. Se tem alguma área vermelha, ou mesmo branca com um pouco de pus, procura a gente que a gente vai conseguir te ajudar ou a limpar a prótese, às vezes a trocar, porque se a prótese estiver mal adaptada, larga, a gente vai ter que trocar, fazer uma peça nova pra diminuir esse trauma, pra não ocasionar no futuro esse câncer. Muito bem, e ninguém com câncer de boca, combinado? E aproveita, joga seu cigarro fora, vamos parar com esse negócio aí, né, gente? Que fumar é uma coisa muito antiga, é velho demais fumar, chega com esse negócio. Doutora, muito obrigada por ter vindo, fez os esclarecimentos, foi ótimo. Foi um bom, viu? Muito obrigada. Processo, saúde pro bebezinho, pro Luiz. E você de casa, fica comigo, porque no próximo bloco a gente continua falando do Outubro Rosa, tá? E depois a gente vai bater um papo com o Abner e você vai conferir junto comigo ele tocando aqui ao vivo, violoncelo a coisa mais linda, né, doutora? Não saia daí, a gente já volta. Já voltei, meio dia e vinte e nove, ao vivasso, e agora eu quero falar do seu carrão. Gente, você cuida bem do seu carro? Mas cuida mesmo? Então você precisa conhecer os produtos da Aromazil Car, gente. É uma linha própria da Aromazil pra cuidar do seu carro, por dentro e por fora. E é uma empresa que está no mercado há mais de dez anos, pra cuidar de tudo que você gosta com produtos de altíssima qualidade. Gente, a Aromazil Car possui mais de cinquenta produtos pra deixar o seu carro mais bonito, mais limpo e também cheirosinho, né? Então quando você for lavar o seu carro, você vai usar o lava-alto com cera da Aromazil, que é esse daqui, olha. O seu carro fica limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Agora, se você está precisando dar aquele trato no brilho do seu carro, experimente a cera protetora da Aromazil Car, é essa daqui, olha, do potinho. Ela promove máxima proteção e também alto brilho pra todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e com grande durabilidade no final do dia. Já vai anotando aí os endereços dos supermercados que estão passando aqui embaixo, onde você encontra toda a linha da Aromazil, enquanto eu vou te mostrando todos os produtos, combinado? E pra finalizar os cuidados aí, olha, você tem que usar o limpa-pneus, que vão deixar o pneu do seu carro com cara de novo, sabe, pretinho, protege, dá brilho intenso, duradouro e finalizando também toda a limpeza de forma profissional. Além disso, depois você tem que dar aquele cheirinho gostoso, né? A linha de aromatizantes automotivos. São três tipos, tá? Você pode usar ele assim, olha, em gel, que você coloca onde você quiser. Tem também os líquidos, que são esses daqui. E o sachezinho perfumado com vários tipos de fragrâncias pra você escolher qual aquele que combina com o seu carro, ok? Cuidar é fundamental, inclusive, do seu carrão. Mais informações é só você acessar o site aromazil.com.br. Então, aproveite. Agora a gente continua falando do Outubro Rosa, mas agora outro tipo de prevenção. Vamos falar com a Bel Garcia, ela é psico-oncologista, tá aqui pra conversar com a gente sobre esse super evento que vai movimentar Rio Preto. Tudo bom, Bel? Muito bom, Miriam. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, viu? Muito obrigada mesmo. Estou vendo que você está fazendo uma super divulgação de tudo isso, você está animada, você está empolgada, você está com todas as suas forças e vai ser o maior sucesso, né? E o objetivo é esse, não é, Bel? É a prevenção em primeiro lugar, é o que a gente está batendo forte. Exatamente, é isso. Esse ano a gente está muito forte com isso, Miriam. Desde 2011 a gente está nessa lida com o Outubro Rosa, acreditando muito nesse movimento. Só que em 2011 a gente começou apenas falando sobre o câncer de mama. E agora a gente estendeu esse ano, a gente quer mais que informação, porque tem bastante informação, mais que orientação, a gente quer ação. Certo. Ação das pessoas em relação à sua saúde, ação das pessoas em relação àquilo que pode ser feito, por isso que o lema é muda e seu mundo muda esse ano, né? É uma atitude proativa que a gente pode ter em relação à nossa saúde. Em relação principalmente, Bel, no que a gente sempre conversa, na mudança de hábitos. Exatamente. O hábito, a gente precisa pensar que o hábito, quando ele está instalado, ele demora um pouquinho para mudar. Ele vai dificultar. Nosso cérebro é bem preguiçoso, ele não quer muita mudança. Mas quando a gente se dispõe a fazer algo, a gente começa a fazer, colocar uma atitude mais proativa de alimentos mais saudáveis, de um exercício mais saudável, de um contato, de relacionamentos adequados, né? Então, é uma maneira diferente de se posturar perante a vida, né, Mira? É essa a nossa intenção. O que nós acreditamos muito é que a nossa atitude perante a vida, ela nos leva muito para a doença ou para a saúde, né? Tem muita coisa que não depende da gente, tem muita coisa que é genética, que é hereditária, mas tem muita coisa que é atitude nossa, né? E é só isso que a gente está querendo com esse lema, muda e seu mundo muda. Tome uma atitude a favor de você. E como que é o evento? Como que a gente faz para participar? O que vai ter no evento? Quando começa? Quando termina? Como é que é a programação? Olha, nós já começamos desde o final de agosto com um evento, com uma das ações que é Vida Nova, que é para quem quer parar de fumar. São 10 encontros de um processo de coaching muito interessante que já está acontecendo. Amanhã tem o desfile, né? Tem muito desfile. Que vamos ter modelos importantíssimos lá. A Gisele Filizola vai desfilar amanhã. E eu vou estar muito feliz de estar de novo com você, Nova Sarela. Mas, na realidade, esse desfile amanhã, Mira, é mais que um desfile, sabe? Vai ter música, vai ter o Abner lá tocando também, né? Vai ter dança, vai ter a Verônica com as danças do ventre. Mas a gente quer uma celebração da vida. Essa é a ideia, né? Depois, dia 11, vai ter a Roda da Vida, um evento no Supermofato. Dia 17, vai ter Flores do Bem, que é um outro evento no Supermofato que vai ser... A gente vai pegar das pessoas que estão lá, pedir frases de esperança, de amor, que elas vão colocar num cartão. E que vai ser levada com flores para pacientes em tratamento. Ah, que legal. Depois, dia 18, nós vamos ter uma palestra em empoderamento feminino, que a gente tem muito assim, que vai ser na Unorp. E dia 28, uma flash mob, que é uma... É uma coisa inusitada. Fala, você quer ver o comigo. Inusitada, né? Em Rio Preto, que é o flash mob, que vai ser no Supermofato, no sábado, às 11 horas da manhã. Então, toda uma movimentação bastante grande. Hoje, na Virgo, a gente vai estar lá fazendo uma roda de conversa também. Só um minutinho, Bel. Tá com problema no áudio? É isso? É? Então, a gente vai corrigir. Só um minutinho. Desculpa, gente. Acho que o microfone tá falhando, Bel. A gente já vai repetir. Ok? Ok? Pode falar, Bel. Pode falar. É... Não sei de onde... É, não. Pode falar. É, nós vamos ter várias ações, né? Terminando dia 28, com o flash mob, no Supermofato. Que é uma interação musical que pouco tem... Bel, desculpa. O microfone tá falhando? O pessoal já vai corrigir? Eu vou fazer a merchan da Uniplan e já volto pra você repetir a programação, tá? Me desculpa um pouquinho. Gente, desculpa. Enquanto a gente corrige aqui, eu vou falar da Uniplan com você, tá? Já vai anotando aí, porque é uma super oportunidade pra você investir no seu futuro. Gente, presta atenção. Olha só. Agora sim, você não precisa esperar mais. A dica é estudar você na Uniplan. Você lá dentro, você vai ter tudo que você precisa pra ingressar aí na sua carreira pagando apenas R$169,00 por mês. É isso que eu te falei, ó. R$169,00 por mês você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. Isso mesmo, só R$169,00 mensais. Educação com qualidade e preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan você paga apenas R$50,00 pela sua matrícula e ainda estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Você pode comparar. É o melhor custo-benefício do mercado. Qualquer coisa melhor que estudar e concluir a graduação sem dívidas. Então, é isso que você vai fazer lá, viu? Faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br. Ou ligue agora no 0800-725-0045. 0800-725-0045. E descubra que na Uniplan você pode. Vá agora e faça a sua inscrição porque realmente vale muito a pena, viu gente? Aproveite. É a mensalidade só mais barata que eu já vi na minha vida e vale a pena. Pronto? Tá corrigido o áudio aqui? Podemos continuar? Ok? Bel, vamos continuar. Fala pra minha programação agora. Então tá, hoje a Virgo, na Redentora, com a Ana Gândara e uma roda de conversas. Amanhã o desfile oficial de abertura, Outubro Rosa, que na realidade é uma celebração à vida que a gente quer fazer. Nós estamos vivos, então vamos celebrar a vida. Vai, né? O Abner Tofanelli vai estar lá, a Verônica com a Dança do Ventre. No dia 11 nós vamos ter a Roda da Vida no Supermofato. Dia 17, Flores do Bem no Supermofato. Dia 18, palestra de empoderamento feminino lá na Unorp. Dia 28 nós vamos ter a Flashmob, que vai ser lá no Supermofato também. Vai ser às 11 horas da manhã o Flashmob. E quem quiser participar, Bel, pode entrar no Facebook de vocês? Como é que é a participação? Face Outubro Rosa Rio Preto. No Face Outubro Rosa Rio Preto. Mas é aberta a população. Amanhã, hoje é aberta, na Virgo é só aparecer lá. Vai ser, inclusive, na calçada ali uma coisa, uma interação com o público mesmo. Amanhã, a entrada é um litro de leite que a gente vai levar só no desfile. Gisele Filizola vai desfilar e muitas outras modelos internacionais de Rio Preto. E nós vamos ter três pacientes lá desfilando. Muito bom. Lindas, incríveis, pessoas de superação, pessoas cheias de vida. E é exatamente isso que a gente quer, Miras. Olha só, você leva um litro de leite, um alimento, ajuda o próximo, vai celebrar com a gente e ainda vai ver a minha canela fina na passarela. Olha só, gente. Quem é que não quer, né, Bel? Pois é. Fico muito feliz, viu, pelo projeto. Parabéns. Muito obrigada pela camiseta. A minha já está aqui, olha, é lindíssima. Adorei a cor. Para fazer exercício. Show de bola. Muito obrigada. E com certeza, conte comigo lá. Obrigada. E espero que todo mundo que esteja nos assistindo também apoie e participe, que é o mais importante. Parabéns, Bel. Obrigada por ter vindo. Obrigada, viu. A gente, muito obrigada pela oportunidade. E, gente, muda que o mudo muda. Muda, muda. Comece com a sua mudança aí na sua casa, com o seu hábito, que com certeza todo mundo vai gerar um novo hábito no seu filho, no seu marido. Ele vai levar para o trabalho o hábito dele e vai mudar outra pessoa. E assim a gente vai mudar. Chega de esperar, né, Bel? Sim. Vamos fazer isso. Ação. Atitude. É isso mesmo. Obrigada, minha amiga. Obrigada. É isso aí. E você fica comigo. No próximo bloco tem Abner Tofanelli tocando ao vivo aqui. Eu vou pedir para ele tocar Game of Thrones. É a coisa mais linda do mundo, gente. Ai, estou babando. Vamos conversar com ele também. O que ele pensa sobre política? Ele arrasou no Congresso Nacional. E você vai amar. Não sai daí. Que bom que você está aqui comigo. E agora eu tenho um recadinho para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. São os prêmios do SPCAP. Gente, está muito recheado essa semana. A hora que eu peguei o certificado eu não acreditei. Olha só. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 20 mil reais. O terceiro prêmio, 30 mil reais. E no quarto prêmio, uma casa. Mais 200 mil reais. E tem também os giros da sorte que estão maiores essa semana, com 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior no dia 8 de outubro, às 9 horas da manhã. Basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois é só torcer bastante junto com a sua família. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Tá bom? Agora, gente, essa semana eu recebi um vídeo que agora passou de 180 mil visualizações. Acho que está quase 200 mil visualizações. A hora que eu vi, comecei a assistir, assistir, assistir. A produção me mostrou. Falei, gente, quem que é esse cara? Quem que é esse menino corajoso que foi lá no Congresso? Congresso, né, Congresso já é um lugar difícil da gente encarar, né? Entrou, subiu, falou, não só falou, botou a boca no trombone. Foi aplaudido de pé, menino, menino, 18 anos, premio menino, né? Falei, não, quem que é esse menino? Quem que é ele? Não, peraí, vamos achar esse moço. Daí eu fui ver São José do Rio Preto. Puxa vida, eu fui ver mais músico. Fui ver mais, saiu de casa com 16 anos. Fui ver mais, toca na rua. Fui ver mais, ele é violoncelista. Ele é o Abner Tofanelli. É, e além de tudo, ele é deputado jovem. É, e a gente vai conversar com ele agora. Olha só. E aí, Abner, tudo bom? Oi, querida, tudo bem? Que bom, foi fácil de te encontrar, viu? Ah, que legal. Obrigada por ter vindo. Que agradeço. E aí, meu, me conta como é que foi chegar lá no Congresso. A gente vai te mostrar o vídeo já já, você que ainda não assistiu, pra entender o que eu tô falando, tá? Mas o Abner, como eu te disse agora, ele é músico aqui de São José do Rio Preto. E ele foi lá no Congresso Nacional e, ó, blá, falou um monte de coisa que a gente tem vontade de falar. Ali, ó, cara a cara. Ai, como é que foi aquela sensação, hein? Me fala rapidamente e a gente já mostra o vídeo, mas por que que você foi até lá? Bom, eu participo de um programa da Câmara dos Deputados que se chama Parlamento Jovem Brasileiro. É um programa que seleciona 78 jovens de todo o Brasil pra eles simularem as atividades de um deputado. E ali, eu tomei posse em 2015 e eu fiquei com coisas entaladas por dois anos na minha garganta. E essa semana passada foi a oportunidade que eu tive de falar que eu estava aguardando. Mas você não deu nem uma tremidinha, você soltou a voz mesmo. Vamos dar uma olhada? Vamos mostrar logo de cara pra você de casa entender o que eu tô falando e depois a gente discute mais um pouquinho aqui. Vamos soltar o vídeo, então, do Abner lá no Congresso. Senhoras e senhores, senhor presidente, deputados, autoridades aqui presentes, parlamentares jovens, coordenação do Parlamento Jovem Brasileiro. Bom dia. Meu nome é Abner Tofanelli, eu tenho 18 anos, sou de São José do Rio Preto, sou músico, violoncilista, artista de rua, fui deputado federal jovem na 12ª Legislatura do Parlamento Jovem Brasileiro. Se me permitem, desde criança eu sempre fui apaixonado por política. Eu ficava muito contente quando chegava em período eleitoral, de ver aqueles comícios, eu colecionava o Santinho dos candidatos e sempre guardei, todos eles analisavam, eu ficava analisando atrás do Santinho as informações dos candidatos, ficava pensando, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara, quando eu crescer, eu quero ser igual àquele outro. Que ideia legal. Sempre me inspirei. A primeira vez que eu estive nessa tribuna foi em 2015. E naquela época, tudo era muito lindo, tudo era muito incrível, tudo era muito novo aqui nessa casa. Todos os parlamentares aqui eram inspirações para mim. Porém, depois que eu mergulhei nesse mundo político, depois que eu entendi mais das coisas, o que eu tenho para dizer para os políticos dessa casa é que eu esperava muito mais dos senhores. E eu acredito que não só eu, mas muitos jovens que passaram por aqui, esperava muito mais dos senhores. Principalmente aos deputados dessa casa, que nem sequer sabem que existe um programa há 14 anos tão importante como esse. Aos deputados que nem sequer sabem que passaram por essa casa legislativa, jovens que têm potencial para mudar esse país. Esse discurso vai para vocês. Aos deputados, quantos jovens vocês receberam no gabinete de vocês esse ano? Quantos projetos de lei desses jovens vocês leram esse ano? Está na hora da gente mostrar que a juventude nesse país tem muito potencial. Que a juventude do país não é só o que a televisão mostra. Dentro desse lugar aqui, tem jovens que têm potencial para mudar esse país. Está na hora da gente dar voz para esses jovens. Está na hora dessa casa legislativa, principalmente dos senhores deputados, darem voz para esses jovens. Porque daqui tem muita coisa boa para sair. Vocês estão tendo a oportunidade de contagiar o máximo de pessoas possíveis. A entenderem que a política não é só o que a gente vê na televisão. A entenderem que a política é boa. A entender que a política muda para melhor a vida das pessoas. Bom, por fim, eu digo a vocês que eu vou continuar me inspirando no vigor da juventude. É esse mesmo vigor que está fazendo um jovem de 18 anos, de família humilde, do interior, músico, artista de rua, que saiu de casa aos 16 anos de idade. É esse mesmo vigor que está me fazendo querer abraçar o mundo. Continuemos nessa luta, porque, como disse Dom Quixote, mudar o mundo, meus queridos, não é loucura, não é utopia. Mudar o mundo é justiça. E eu tenho certeza que o parlamento jovem luta por essa justiça. Eu tenho certeza que esses jovens lutam por essa justiça. Aos senhores deputados, que vocês não durmam enquanto a nossa educação estiver ruim. Que vocês não durmam enquanto a nossa saúde estiver precária. Que vocês não durmam enquanto estiverem desmatando a nossa Amazônia. Muito obrigado. É isso aí. É bonito de ver uma cara nova lá dentro, né? Com um discurso desse. Parabéns, viu, Abri? Obrigado. É de emocionar mesmo. É de emocionar. Segunda vez que eu vejo e vi do começo ao fim ali, ligadinha. É muito gostoso isso. E me conta, como é que foi a repercussão disso? Você lá dentro, falando isso, na hora que você desceu ali, olhar na cara deles? Bom, quando eu disse isso, eles se calaram. Estavam conversando, às vezes ficou um silêncio ali no plenário. Depois vários vieram conversar comigo, mas vieram quietinhos, né? Porque, assim, lá na hora de usar a tribuna, deles falarem, é tudo muito bonito, né? Deles falarem sobre a juventude e tudo mais, é muito bonito. Mas, na hora realmente de mostrar o que eles estão fazendo para os jovens, pelos jovens, né? Nós somos mais de 50 milhões de população brasileira, né? Então, na hora deles mostrarem isso, a gente não vê. A gente não vê resultado. A gente só vê na hora do discurso. Isso acontecia em todas as edições. Toda vez que eu ia lá, eu escutava isso. Então, vários vieram me procurar depois, tentando se retratar. Eu falei, não, eu não vim, eu não estou aqui fazendo um favor nem nada do tipo, né? Isso é uma coisa que deveria ser normal, né? Eu não estou feliz de ter vindo aqui para falar isso para os senhores. Tem que ser uma coisa que... Tem que ter que estar na consciência de vocês desde sempre. Sim, sim, exatamente. E você acha que isso tem jeito? Você acha que a política tem jeito? E você acha que eles não inserem o jovem por medo que essa mudança venha? Eu acho que a política tem jeito, sim, com certeza. É o que eu sempre digo, né? A política no Brasil, ela está muito velha. Não digo só pela idade dos políticos brasileiros, mas sim pelas ideias que a gente vê tramitando todos os dias, né? A gente não consegue ver nenhuma novidade, nada. E eu acredito que os jovens hoje no Brasil, que eles não dão tanta importância para o potencial dos jovens, eu acredito que eles têm sim muito, muito potencial para mudar esse país. Não digo só no meio político, mas sim no dia a dia, né? Você pode ver que existem várias campanhas juvenis que mudam o mundo a cada dia. Por exemplo, posso citar o Rotaract Club, que é uma organização não governamental, que faz muita diferença na vida das pessoas e é totalmente feita por jovens. Tem a Ordem Demolay também, que é composta só por jovens, e eles fazem muita diferença na vida das pessoas no dia a dia. E você fez isso na tua vida, né, Abner? Você não se conformou em ficar parado, né? Você com 16 anos saiu da tua casa. E você é de Santa Fé do Sul? Isso, eu sou de Santa Fé do Sul. E como é que foi? Você saiu de casa para viver da música na rua. Como que é passar isso na cabeça de um jovem com 16 anos, sem saber se você vai ganhar o dinheiro do dia seguinte para você se manter? É, foi uma decisão complicada e ao mesmo tempo corajosa, né? Eu terminei o ensino médio com 16 anos de idade e ali eu estava muito envolvido com música, queria entrar na universidade e foi aí que eu decidi que eu ia me aventurar. Eu ia aproveitar que eu estou nesse vigor da juventude e eu decidi me aventurar. Foi aí que eu encontrei São José do Rio Preto, uma cidade que me abraçou de uma forma extraordinária e que foi aqui que eu comecei a realizar os meus sonhos de estar tocando na rua. Foi uma experiência incrível a primeira vez que eu toquei na rua. E assim, hoje eu sou muito contente em fazer essas apresentações porque ali tem todo tipo de público, né? E eu acredito que nem os melhores palcos do mundo me dariam a felicidade de tocar para uma criança, por exemplo, que nunca sequer viu um violoncelo. E onde você aprendeu a tocar, Abne? Eu comecei a aprender no Projeto Guri. Tá. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil também, comecei lá, mas me especializei mesmo no Projeto Guri, que é um projeto que está no estado de São Paulo inteiro, o maior projeto sociocultural do Brasil, que formam músicos diariamente. É sensacional. E eu fiquei sabendo que esses dias você foi no Rio, né? Antes de você tocar aí para a gente, eu fiquei sabendo que, olha só, gente, o menino não é bobo não, viu? Ele foi lá para o Rio de Janeiro durante o Rock in Rio, né? Depois você vai contar direito a história e tal. Mas olha só quem que ele encontrou lá e quem que veio e cantou com você. É o vocalista do Harry Smith, estava lá, Steven Tyler, e surpreendeu, né? Como é que foi? Me conta aí se ele viu você tocando, parou lá. Como é que foi a história? Nossa, ele está velhinho, né? É, ele está velhinho. Bom, eu gosto bastante de viajar para me apresentar na rua. Uma das minhas vontades, um dos meus sonhos, aliás, é fazer um intercâmbio para poder conhecer outras culturas, mostrar a minha arte para outras pessoas. E eu estava fazendo esse trabalho lá no Rio de Janeiro. Foi, inclusive, na semana do Rock in Rio. Eu olhei para o meu lado e estava lá na rua tocando. E aí, de repente, eu vi uma movimentação diferente ali. Eu olhei para o meu lado e estava o Steven Tyler. Eu olhei assim e falei, meu Deus, não é possível. Naquele mesmo dia eu tinha visto uns vídeos dele tocando, cantando com outros artistas de ruas fora do país. E quando eu vi ele, eu pensei, não é possível, é um cover. É um cover, está muito diferente dos vídeos, está meio velhinho, né? Eu falei, é um cover. E aí, ele abriu o vozeirão dele e começou a cantar. E eu não acreditei, comecei a me tremer, errei a música, tudo. Eu tô... Foi muito, foi uma experiência muito legal, muito incrível. Ele até autografou aí, né? Sim, ele autografou o meu instrumento, a produção dele. Não sei se vai dar para ver que está em preto, ó, gente, que legal. Ele autografou aqui, colocou 50 reais na minha caixinha, foi incrível. Ai, que mão de vaca. Ah, que mão de vaca. São 50, então. Ah, tá bom, tá valendo, né? Tá valendo, né? Podia ser mais, né? É do Steven Tyler, né? É dele, né? Você não vai gastar 50 nunca. Que legal, que máximo. Então, vamos tocar um pouquinho agora, né? Eu tô curiosa aqui para te ouvir um pouco mais, porque é sensacional. Esse instrumento já é sensacional por si. Vindo ainda, unida com a sua história, melhor ainda. Então, manda ver. Bom, vamos lá, então. Eu vou fazer uma sensaçãozinha aqui. Bom, vamos lá. E aí, despacito. Agora, Game of Thrones para mim? Toco com certeza. Game of Thrones, gente. Ah, não. Aí é demais, né? Aí é demais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Meu Deus, parabéns, Abner, parabéns, parabéns mesmo. E você foi no Ratinho também, né? Sim, tive lá segunda-feira. Olha lá o troféu ali, olha lá, gente, que máximo, participou lá do quadro. Quanto é que você ganhou lá? Ganhei a nota máxima, né? Ganhei mil reais. Ah, que bom, que bom, olha lá, gente, que show. Foi muito legal, foram muito simpáticos, foi uma experiência incrível estar tocando ao vivo na televisão. Teve um problema no meu playback, a gente teve que improvisar com a banda do Ratinho lá de última hora, mas foi muito legal, foi uma experiência incrível. Aqui não foi, aqui foi ao Vivaço também. Foi ao Vivaço também. Foi ao Vivaço, que nem lá, é ao Vivaço, que não é, SBT é assim, né? Foi lá, foi em São Paulo, agora já veio no interior também, tá em casa, tá em casa. Puxa, gostei muito de conhecer sua história, viu, Abner, parabéns, show de bola. Que esse seja, ó, o começo de uma carreira incrível. Eu já enxergo você, não que o Brasil não mereça, mas eu já enxergo você fora do Brasil fazendo muito sucesso, seja na rua ou nos grandes palcos. O que importa é que você mostre sua arte, que você seja feliz, né? Porque eu acho que quem encara a vida do jeito que você tá encarando, aos 16 anos, sair de casa, ir pra rua tocar e ter essa coragem que você teve, eu acho que não é pra qualquer um. Então, o teu brilho é especial, você sabe disso, né? Obrigado, querida. Parabéns, viu? Posso falar da minha página? Pode, deve? Olha lá, a página dele, gente, a página do cara. Pessoal, se vocês quiserem e puderem me acompanhar na minha página, eu posto tudo lá, meus dia a dia, minhas histórias que acontecem na rua, tem muita coisa legal, os vídeos também. É Abner Tofanelli Violoncelista, tá aqui embaixo, vocês podem também. Se quiser, tem o meu WhatsApp aí, meu telefone, todo tipo de evento, casamento, corporativo, o que for, pode me chamar que eu tô fazendo, ok? Muito bem, é isso aí. Amanhã você vai estar lá no desfile também, né? Amanhã eu vou estar lá na abertura do Outubro Rosa, né? Fazendo uma apresentação bem legal. Eu vou estar lá também, a gente vai ficar junto. Você pode ir também, como a Bel falou agora, aparece lá também no Automóvel Clube, amanhã a partir das 19 horas. Combinado, gente? Ó, vamos finalizar o programa com você tocando? Vamos? Pode ser. Vai ficar tocando pra mim? Um pouquinho mais? Com certeza. E você em casa, fica com Deus, amanhã tem mais programa, com certeza. Espero que você tenha gostado, ó. Um beijo grande, se cuide, aproveite sua tarde, tá bom? E, ah, não se esqueça, hein? Outubro Rosa, gente. Prevenção, 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 ó. Essa palavrinha tem que ficar na cabeça. Não marcou seus exames ainda? Marque, agende, agende, porque é o mês certo. Se você enrolou o ano todo aí, agora a gente tá aqui pra te lembrar, tá bom? Então faça isso que com certeza vai valer muito a pena. Se cuide, se cuide, se cuide. A gente tem que se cuidar. Se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente. Não se esqueça disso. Beijo grande, fica com Deus. Abner, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, querida. Sucesso pra você. A gente não se esqueça. A gente não se esqueça.